Quanto vale a liberdade, pra vocês ela tem um preço, quanto vale a confiança, não quero esperar, não acredito no seu dinheiro, onde está o seu caráter, deve estar perdido em algo perco, horas você enlouquece e depois quer fugir, se refugia como um animal, dia após dia, eu procuro ir em frente, vê se me entende, não há razão, não há razão, já não pode mais pensar, olhe para tudo como está, agora eu sei que não há preço, mas me sinto acordado, dia após dia, e não há razão, não há razão, quanto vale a liberdade, quanto vale a liberdade, não importa eu vou em frente, não importa eu vou em frente, não! aí! nada de boa! Der presidente, todos pensavam que ele seria a solução, der presidente do Instituto Do coração Faça, 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 faça É o que ocorre, é 20, 20 anos Trânsito de manobra, inclusive A população Bataram o presidente Todos pensavam Que ele seria a solução Bataram o presidente No instituto No coração No coração Uma grande faça Faça, faça, faça É o que ocorre, é 20, 20 anos Milhares de manobra Induzendo a população A população Trânsito de todo Salão Que ele seria a solução Trânsito de todo No coração Uma grande faça Faça, faça, faça Desce o que ocorre, é 20, 20 anos Trânsito de manobra, induzindo A população Acho que está certo Mas está errado Se o tempo de andar A quem pensa enganção Delegar Se o que está contado Mas está amigasando Se o que está contado Mas está amigasando E aí E aí A